Porque lá vem, porque lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ô, me cababa suribica! Eu vou perguntar e você vai ter que responder Mas é espunda do fundo da tua alma Eu quero saber que tipo de crente você é Se você é crente pentengostal Ou você é aquele crente pinto Eu quero saber Eu quero saber se você é pentengostal mesmo Eu sou pentengostal Eu sou pentengostal Eu sou pentengostal Eu sou pentengostal Quando eu canto, quando eu louvo Agora uma coisa interessante Eu sou pentengostal Paulo era pentengostal Eu sou pentengostal Eu sou pentengostal Eu sou pentengostal Eu sou pentengostal Então levante as mãos E dê uma glória pra Jesus Pode ser maior Então levante as mãos E dê uma glória pra Jesus Agora chegou a noite Que você profete a vitória sobre a tua vida Bate a mão pro céu agora Bate a mão pro céu E você vai dizer assim Cai, cai, cai sim O poder de Deus Cai sobre mim Vai Cai, cai sim O poder de Deus Está caindo aqui Está caindo aqui O poder de Deus Está caindo aqui O chão vai pegar Agora você vai dar Uma arrasada de glória Você vai dar arrasada E a sua língua vai começar E volar nesta noite aqui Quer ver? O glória 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 O glória, glória, glória O glória, glória, glória O glória, glória, glória O glória Aleluia, eu posso dizer uma coisa Hoje você não vai sair daqui A mesma pessoa que você Encontrou nessa noite Vou pegar na basura e vou pegar na basura Eu sou o bebê postal Eu sou o bebê postal Quando eu tento, quando eu louvo O dia do que eu sou Eu sou o bebê postal Eu sou o bebê postal Quando eu tento, quando eu louvo O dia do que eu sou Levante as mãos e dê uma glória pra Jesus Levante as mãos e dê uma glória pra Jesus Levante as mãos e dê uma glória pra Jesus Levante as mãos e dê uma glória pra Jesus Aleluia! Cai, cai sim, o poder de Deus cai sobre mim, cai, cai Cai, cai sim, o poder de Deus está caindo aqui Eu quero saber qual é a sua visão, eu quero saber qual é a sua visão nesta noite Você vai responder em alta voz, qual é a sua visão O meu irmão me diga qual é a sua visão, diga bem alto O meu irmão me diga qual é a sua visão, diga bem alto, vai Sou a banda calabaço, glória, 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 glória Eu tô ligado na visão da glória Glória, 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 glória Eu tô ligado na visão da glória O meu irmão que você vem fazer aqui neste lugar O meu irmão que você vem fazer aqui neste lugar O meu irmão que você vem fazer aqui neste lugar Porque Jesus está aqui neste lugar Ele vai se abençoar, ele vai te renovar Ele vai se batizar, ele vai se alegrar Ele vai te dar o Espírito de Deus aqui neste lugar Começa a se alegrar, começa a receber O tempo de Jeová, começa a receber O tempo de Jeová, começa a receber Começa a se alegrar, começa a receber Começa a se alegrar Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra A CIDADE NO BRASIL Sei, 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 rrrrrrr Rima Navasai, Rima Navasai Rima Navasai, Rima, 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 R esta igreja, eu estou daqui de cima, vendo a multidão se alegrando com o Senhor, e eu vejo, como anjos aqui, usando várias pessoas, e laços cortados, é de cima que a gente vem a glória de Deus, e eu posso ver daqui de cima, as maravilhas que Deus está operando neste manto, desce e vem calabaçu e me cai, sou manta calabaçu, toca no sermão, diga assim, você vai ver o que Deus está fazendo nesta noite na sua vida, você vai ver o que Deus está fazendo na sua vida hoje, Deus preparou este dia, esta noite, esta madrugada, para que você seja cheio, para que você ença a sua botija de azeite, para que você ença o seu vaso, ença o seu vaso de azeite, andará basura e me cai, ença de cantará, ença o teu decanto, imaná de azul, alabaxandará basura e me cai, se alegra a igreja de cai, nesse olá踏 equals' os seus fães de cantar, ença o teu chão, lembra a igreja de caim, sayo é por aí que você tem sound, e veja, se alegra a igreja de cantar, ara, lembra a igreja de cantar a igreja de outubrira, não você ença o teu destino, voix do peixe de imaná de triaba gauche, seu sustenta, saiba em saluda para que você Rebecca gün therapy como Neste decandarabia cai, para a terra mar decanduí, a minha unção decandarabia cai, sobre a sua vida decai, sobre a sua vida decandarai, para suportar-se as tempestades se negai, Neste decandarabia cai, recebe o insano de calabasus, andeca, 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 suribica, andeca, andeca, suribica, Andeca, 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 andeca Cíntica, para Cíntica, Balaia, Apegra o teu coração, da tua casa, quando eu cíntica, e arranco agora, cíntica, do teu coração, toda tristeza, toda agonia, todo desespero, sou o mandaca, Cíntica, para 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 C A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL